O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste liberou em 2014 cerca de R$ 2,671 bilhões. O valor representa um aumento de 158% em relação aos repasses de 2013. Os recursos são gerenciados pela Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Esses investimentos são destinados aos empreendimentos que estão instalados em estados da área de atuação da Sudene. Somente no ano passado, os empreendimentos geraram para a região cerca de R$ 15,6 bilhões. De Brasília, Daniela Almeida.